Oh, eu te amo E o meu sangue perde por você Qual a balança? Então já vai Domingo senhor Você me enlouquece Bota a mãozinha na frente assim, vai Você é o que quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse feno amor Oh, minha vida Sim, sim, sim Eu te procurei Hoje sou feliz Por você é tudo o que eu sou Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue perde por você Mais uma vez, mais uma vez Oh, eu te amo Não, não, não Oh, eu te amo